Esta pressuposição envolve dois aspectos distintos, a saber, primeiro, a ideia de que o progresso constante e, para muitos, necessário da humanidade em direção a uma sociedade e um mundo melhores. Este eterno sonho, aparentemente conatural ao ser humano, finalmente se realizaria com os recursos seguros do método científico de conhecimento. E, segundo, a crença de que esses avanços seriam capazes de resolver os problemas humanos, tanto de ordem material quanto de ordem espiritual. Ao longo dos últimos 200 anos, ambas as convicções se revelaram infundadas. Apesar dos enormes avanços, antes inimagináveis, alcançados no campo da ciência e tecnologia, os problemas humanos não só não foram resolvidos, como aumentaram ou se agravaram sob muitos aspectos. Basta lembrar as quantas andamos no tocante à realização dos direitos fundamentais do ser humano, com relação ao alimento, à água, ao ar, à vestimenta, ao abrigo, à integridade física, ao respeito e à paz. Muitos desses problemas, além de não serem resolvidos, se tornaram renitentes e sistêmicos no interior do modelo de racionalidade científico-tecnológica atrelada a certos esquemas políticos e econômicos. Com relação ao quarto e último desses pontos, a crença de que a ciência é, em princípio, neutra e que os problemas, eventualmente por ela provocados, também podem por ela ser resolvidos. A tese de que a neutralidade da ciência já não é hoje, na minha opinião, seriamente defendida por ninguém. Os enormes investimentos em atividades e artefatos científico-tecnológicos destinados à destruição não podem ser considerados neutros, simplesmente com base no argumento de que os eventuais efeitos negativos não decorrem da ciência em si, mas de seu falso manejo e uso. Mesmo em tempo de recessão econômica global, os investimentos em indústria bélica, incluindo aí ciência e tecnologia, cresceram 24% nos últimos dois anos. Ora, a otimização da eficiência e letalidade em termos de destruição e morte são objetivos inerentes aos respectivos projetos científico-tecnológicos e não emergem apenas do seu uso. Esta é a primeira questão. O segundo ponto refere-se à suposição de que os riscos e efeitos negativos decorrentes do desenvolvimento e uso da ciência e tecnologia podem ser sanados e superados por novos desenvolvimentos científico-tecnológicos. A natureza ideológica desse pressuposto evidencia-se quando lembramos que as milhares de mortes e danos ambientais provocados, ainda que indiretamente por ciência e tecnologia, são definitivos e sem volta. Os mortos às guerras tecno-devastadoras, nem os mortos de Chernobyl, nem as milhares de espécies de plantas e animais extintos, jamais haverão de retornar. As observações a respeito dessas quatro crenças são essenciais para as considerações seguintes a respeito da relação entre ciência e tecnologia, ética e sociedade. O primeiro dos referidos pontos recupera a visão histórico-cultural do pensamento científico moderno, reconhecendo-o como um momento da evolução comprometido em princípio com o sentido humano-social desse percurso. O segundo relativiza o caráter absoluto da epistemologia moderna, submetendo-a às determinações históricas com seus múltiplos condicionamentos materiais e ideológicos. O terceiro remete a uma visão integral do ser humano, envolvendo aspectos éticos e estéticos vitais ao humano, porém refratários à abrangência de ciência e tecnologia. E, finalmente, a última referência assinala a irreversibilidade de muitos de seus riscos e efeitos humanos e naturais, apontando diretamente para a responsabilidade ética dos agentes da produção e do uso de ciência e tecnologia. Seguindo nessa linha de raciocínio, podemos perguntar agora pelas características principais do pensamento ou da razão moderna no que se refere ao mais glorificado de seus filhos, ciência e tecnologia. Dentre tantos aspectos que poderiam ser mencionados, quero dar realce à relação entre ciência e o bem-estar do ser humano. Inicialmente, desde o ponto de vista das relações mais globais entre os países e, a seguir, numa perspectiva mais restrita do caráter ético das atividades relativas à ciência e tecnologia. Ambos os tópicos têm em comum a relação entre ciência e poder. Uma forma de iniciar essa conversa é lembrar que a ciência, chamada moderna, é um evento bastante recente na história, na história da humanidade. Grosso modo, pode-se fixar seu início nos idos dos séculos XVI na esteira do movimento renascentista e humanista. Desconfiando dos debates medievais, de conotação metafísica e sem sentido prático, descobria-se, naquele momento, uma nova forma de conhecer, focada no mundo, na natureza, seus princípios e leis. Acreditava-se que, fosse o mundo uma criação divina ou não, o homem poderia desvendar-lhe os segredos, ou seja, os princípios físicos e matemáticos responsáveis pela sua regularidade e funcionamento. Com os primeiros mestres da física moderna, tais como Kepler, Galileu, Copérnico, Newton, fundava-se uma visão inovadora do ser humano a respeito do mundo e de si mesmo. Surgia um novo modo de conhecer a realidade, um novo discurso de verdade, visando a libertação dos dogmas, das autoridades externas e do senso comum. O homem deixava de ser passivo, transformando-se em agente ativo, capaz de conduzir seu conhecimento e manejo da realidade. O marco inicial desta revolucionária relação entre conhecimento e sua aplicação foi a descoberta da máquina a vapor, no século XVII, quando foi possível substituir a energia eólica dos moinhos de vento, e a hídrica das rodas d'água, por uma inovadora e mais eficiente forma de energia. Tal descoberta lançou os fundamentos da revolução industrial com todas as mudanças que dela procederam, tendo como centro não só a revolução da relação entre o homem e a natureza, mas também a ressignificação dos conceitos fundamentais de espaço e tempo, até então presos aos limites da reduzida mobilidade espaço-temporal. Surpreende lembrar que a velocidade máxima atingível pelo ser humano até essa época era a de 12 km horários, ou seja, correspondente à velocidade de um cavalo. Dali em diante, as transformações se sucederam em ritmo crescente, até alcançarem a verdadeira explosão do período pós-segunda guerra mundial, em que o conhecimento científico se transformou, se tornou o principal motor de mudanças e esperança de progresso. Conscientes disso, os governos passaram a investir maciçamente em institutos de pesquisa, em universidades, estimulando o surgimento da chamada Big Science, a grande ciência transformado em âncora do desenvolvimento das sociedades avançadas. Nos Estados Unidos, esse eixo civil dos investimentos em ciência e tecnologia associou-se à área militar, formando um conjunto considerado suficiente para promover o desenvolvimento social. Estabeleceu-se dessa forma uma relação inequívoca entre inovação científica e inovação social, tendo a ciência como potencial e garantia de seu sucesso. O primeiro a perceber esta relação entre ciência e melhoria das condições de vida foi o filósofo inglês Francis Bacon. Bacon criticava seus antecessores por deixarem de compreender que o motivo real, legítimo e único das ciências é o de dotar a vida humana de novas invenções e riquezas. Esta ideia difundiu-se aos poucos até tornar-se dominante e definidora de toda a cultura ocidental nos séculos seguintes. Foi esse o modelo que conduziu a reconstrução da Europa no pós-guerra e a consolidação dos Estados Unidos como líder econômico e militar do mundo. Foi também a supremacia desse modelo que ligou o Estado, ciência e tecnologia à iniciativa privada, dando início a uma suspeita e complexa relação entre interesses públicos e privados, da qual se tornou refém o projeto moderno de progresso e liberdade fundado na ciência e na tecnologia. Tanto o capitalismo quanto o socialismo incluíam em suas estratégias de consolidação hegemônica a expansão política e econômica dos seus modelos para outros países e regiões do mundo. Venceu o capitalismo valendo-se como estratégia de desenvolvimento do estímulo privado. O sucesso desse modelo deveu-se a certas condições materiais e ideológicas que vão desde a religião até a existência de recursos humanos e recursos financeiros. Superado o principal inimigo, impôs-se o capitalismo fundado no domínio da ciência e da tecnologia. A partir desse momento, progresso e desenvolvimento dependem do domínio e posse dos recursos científico-tecnológicos. O domínio desses recursos traça a linha divisória entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, entre avançados e atrasados, entre ricos e pobres, entre centrais e periféricos. Ligadas estreitamente ao domínio e poder político-econômico, ciência e tecnologia tornam-se profundamente, e sob muitos aspectos ambivalentes, objeto de ferrenhas lutas por sua posse e domínio. Essa explícita relação entre ciência e tecnologia e poder-domínio, estranha aos ideais e esperanças formuladas no início da modernidade, conferiu ao conhecimento um sentido ambíguo, desfazendo-se a suposta causalidade linear entre conhecimento e desenvolvimento. O modelo tornado hegemônico, na medida em que seus instrumentos se tornaram exclusivos e privados, favorecia o desenvolvimento e a riqueza de alguns, e condenava outros ao subdesenvolvimento e à pobreza. Sabemos que, mesmo assim, na esteira da narrativa racionalista moderna, este modelo vingou, tornando-se mundialmente hegemônico com a aura de infalível estratégia racional de progresso, independente das condições, tradições e características culturais e epistêmicas locais. Com base nisso, e fortalecidos pela suposta supremacia da racionalidade científico-tecnológica, as decisões a respeito das medidas necessárias para o desenvolvimento passaram às mãos dos assim chamados decision makers, dos fazedores de decisões situados no topo da organização piramidal da sociedade do conhecimento e da tecnologia. Esses experts relacionaram a formulação e a implementação das políticas de ciência e tecnologia com interesses econômicos, via de regra, favoráveis aos centros desenvolvidos por eles representados. Legenda Adriana Zanotto